O dia que a gente bateu de frente ali na cozinha, e eu fui pra um buraco também, fiquei muito mal, chorei horrores. No lugar em que você se sentiu, quando eu lhe toquei a garrafa d'água, nos momentos em que eu ouvi a palavra lixo, escrota, bafo de cocô, entre outras tantas. Pra mim e pra ele seria muito melhor e muito mais benéfico receber mil jatadas d'águas na cara, que aqui é permitido em contrato, do que ouvir tudo que nós ouvirmos, ouvimos da boca de vocês.